Música Olá amigos do portal tvprefeito.com Eleições 2020 Conheça agora os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro O município do Rio terá em 2020 14 candidatos na disputa pelo executivo municipal Dos 14 candidatos, 6 serão mulheres As eleições serão realizadas no dia 15 de novembro Marcelo Crivella, do Republicanos, atual prefeito do Rio Foi oficializado como candidato à reeleição A vice será a tenente coronel Andréa Firmo Primeira mulher do exército a comandar uma base militar em missão Da Organização das Nações Unidas na África O Democratas indicou o nome do ex-prefeito Eduardo Paz O candidato a vice será Nilton Caldeira Que é um dos fundadores do Partido Liberal O PDT de Brizola escolheu a deputada estadual Marta Rocha Para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro O produtor cultural Anderson Quack, do PSB Será o candidato a vice-prefeito da chapa Para encabeçar a chapa do PSL Foi escolhido o nome do deputado federal e nadador Luiz Lima O candidato a vice na chapa será o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Fernando Veloso, do PSD O PT oficializou a candidatura da deputada federal Benedita da Silva A prefeitura do Rio de Janeiro A ex-governadora do estado do Rio terá como vice a enfermeira Rejane do PCdoB A deputada Renata Souza, do PSOL, também confirmou sua candidatura à prefeitura do Rio O candidato a vice na chapa é o coronel reformado da Polícia Militar Ibs Pereira Já o PROS elegeu a deputada federal Clarissa Garotinho para ser candidata à prefeitura Ainda não há confirmação sobre o nome do vice O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo Foi oficializado como candidata à prefeitura pela rede Sustentabilidade Para a vice-liderança, o nome escolhido foi o da ex-vereadora Andréa Gouveia Vieira O PSC optou pelo nome da juíza Glória Eloísa, a prefeitura do Rio de Janeiro Glória se afastou formalmente da magistratura em março para a eleição de 2020 O deputado federal Ottoni de Paula vinha tentando rivalizar com a Glória, a indicação do partido Mas perdeu por unanimidade, ainda não foi definido vice Outro ex-integrante do Flamengo também concorre ao cargo de prefeito do Rio O engenheiro Fred Luz é o pré-candidato pelo Partido Novo A candidata à vice é a bióloga carioca Gisele Gomes Paulo Messina, matemático, professor e vereador por três vezes, é o candidato estabelecido pelo MDB Sua vice é a psicóloga Sheila Barbosa O Partido da Mulher Brasileira indicou o nome de Suede Raidar para o cargo A candidata à vice na chapa é Jéssica Rabelo Guimarães Suede Raidar Nogueira é presidente nacional do PMB e fundadora do partido Para disputar pelo PSTU, o nome eleito foi o do bancário aposentado e professor universitário Ciro Garcia A chapa conta ainda com a professora de História Elisa Guimarães como candidata à vice-prefeita Nestas eleições também terá o estudante Henrique Simonardi, membro da Aliança da Juventude Revolucionária, como candidato pelo PCO O vice na chapa é Caetano Sigiliano, também do PCO E esses foram os nossos pré-candidatos à prefeitura Para mais informações, acesse nosso portal tvprefeito.com E até mais! Música 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 Música